Nós aqui estamos pra brincar com você Pra brincar Pra brincar Nós aqui estamos pra brincar Baby, baby, baby Nana quer sarra na cama Que tesão, novinha delícia Empina a bunda pra cima Que no grau, que no grau Nós está pra brincar Nós aqui estamos pra brincar com você Baby, baby, Nana quer sarra na cama Que tesão, novinha delícia Empina a bunda pra cima Que no grau, nós vai brincar Que tesão, novinha delícia Baby, você quer sarra Fazendo o movimento Nós aqui estamos pra brincar Sei que não é ilegal Depois de um prazer a dois Saí de nave no rasante Baby, Nana quer sarra De novo no baile funk Que tesão, novinha delícia Empina a bunda pra cima Que no grau, te pego de jeito A putaria vai rolar Empina a bunda pra cima Que no grau Que no grau Nós está pra brincar Baby, Nana quer sarra na cama Que tesão, novinha delícia Empina a bunda pra cima Que no grau, nós vai brincar Nós aqui estamos pra brincar Que tesão, novinha delícia Baby, você quer sarra Sarra, sarra Quicando com a bunda Sarrando com a chota Sarra, sarra Quicando com a bunda Sarrando com a chota Sarra, sarra Quicando com a bunda Sarrando com a chota Fazendo o movimento Nós aqui para brincar Sei que não é ilegal Depois de um prazer a dois Saí de nave no rasante Baby, Nana quer sarra Sarra, sarra Quicando com a bunda Sarrando com a chota Sarra, sarra Quicando com a bunda Sarrando com a chota Sarra, sarra Quicando com a bunda Sarrando com a chota De novo no baile Funk, que tesão, novinha delícia Empina a bunda pra cima Que no grau, te pego de jeito A putaria vai rolar Empina a bunda pra cima Que no grau, que no grau Nós está para brincar Baby, Nana quer sarra na cama Que tesão, novinha delícia Empina a bunda pra cima Que no grau, nós vai brincar Nós aqui estamos pra brincar com vocês